Vejam a que ponto nós chegamos, vejam quem é que está no comando do Brasil, vejam que imundice. Aí veio o governo e diz, ao Neste Público, nós gastamos muito, como é que eles dizem, com a máquina, e temos que demitir, lá vai o idiota do funcionário público para a rua, que é o culpado, ele é um bote expiatório. Não há funcionários públicos demais, no total, o nosso número global não é superior de outros países pelo mundo. Onde é que vai o dinheiro então? Onde é que ele vai? Ele vai pagando os juros da dívida interna, que vem crescendo, vem crescendo, e vão mais longe agora para estar chegando ao finzinho. Tudo de que eu estou falando ainda é café pequeno. Os países hegemônicos, quem são eles? Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, que é o que eu vou dar? 27, Inglaterra, Itália. Estão numa situação desesperadora. Falta-lhes, o que será fundamental no século XXI, falta-lhes energia para movimentar todas as suas máquinas, todos os seus navios? Para onde é que a humanidade vai voltar seus olhos? Para poder ter suas máquinas funcionando, seus automóveis, tudo, tudo que funciona, para poder ter luz elétrica. A humanidade vai se voltar para uma coisa só, para o Sol, que é a fonte praticamente eterna de energia. É claro que a grande maioria fica por onde eu posso usar energia solar. É simples, simples. A natureza, de modo sábio, pega a energia solar e absorve essa energia nas folhas das plantas. Essa energia, lá depois, ela é transformada por um processo metabólico, vegetal, em óleos, em glicídios, lipídios. Sabe-se hoje, qualquer indivíduo que tenha feito ciência sabe, que os óleos vegetais do Brasil, óleo de babona, óleo de babassu, qualquer um deles, é capaz de substituir o diesel com muita vantagem. E é exatamente isso. É nisso que consiste a razão de os óleos lá de fora estarem voltados para a Amazônia. Quer dizer, eles sabem que aqui está a riqueza maior do planeta, a riqueza energética. O que eles querem lá fora é tomar conta do nosso território. O povo não quer a menor importância. É por isso que o projeto genocida está em andamento. É importante que essa terra seja um espaço enorme com o mínimo de gente. É importante que a nossa população seja a mais analfabeta possível. É importante que daqui não se levante nenhuma voz. Para que espatíveis que aí estão possam pegar tudo que é nosso e entregar para o exterior. Perguntou-me o jornalista. É, nacionalista, o senhor aceitaria o sobresolho? Claro, toda postura do sobresolho do passado sempre foi de um homem preocupado. Mas se ele recentemente se une ao PT, eu sou obrigado a dizer que não acredito mais. Porque as estruturas todas que estão por trás, porque eles são entreguistas. Meus amigos, o cenário é dantesco. É um cenário que Getúlio Vargas viu. Viu naquela época, quando ele nacionalizou o subsolo. Quando ele criou, o senhor sabe, tanta coisa que nos fez. E ele é daqui da região dos senhores. Que nos fez ter orgulho da nossa pátria. Foi o último nacionalista. O último. De lá pra cá, antes dos militares, durante e depois, é uma sucessão de governos entreguistas. Antes, durante. Parem, parem de estar falando de ditadura. Isso tem a menor importância. Do ponto de vista, não foi um ato ditatorial, foi pior. Pior foi a entrega de tudo. E isso também a imprensa não fala. O pior que ocorreu no governo militar foi a entrega. Naquela época, naquela época. Iam se assinando documentos e tudo, e ainda iam embora. É isso que está por trás de tudo. É a grande riqueza de uma nação que tem tudo pra ser soberana. De uma nação que é a mais rica do mundo. Aqui eu nasci. Sou filho desta terra. E vou morrer aqui. É daqui que eu gosto. Já morei lá fora, sou estrangeiro. Eu moro daqui. E enquanto uma conta de sangue estiver circulando nos meus ossos sanguíneos, eu vou lutar. Não interessa se chegou ou não. Isso é irrelevante. Claro que eu estou lutando pra isso. E se chegar, não tenham dúvidas. Nós vamos ter orgulhos de sermos brasileiros. Nós vamos levar. Obrigado. Obrigado.